Pois é, doutora. Os pacientes têm evoluído muito bem. Sim, eu tenho acompanhado a evolução. Eu sou malvada. Eu sou muito mal! Não quero falar contigo! Agora, o que me preocupa mesmo é aquele paciente especial. Agora, isso sim me preocupa. Burlei? Fui burlado. Burlei! Fui burlado! Fui burlado! Fui burlado! Fui burlado! Nos! 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 Tá-me a mandar no place, mô, nico eu nem sei se tá-me a bater bem, caso é clinical. Nico é muito base, tipo anyways, quando me convém fico empirical. Já nem lembro qual o antibiótico. Dei o apaludismo, teu budismo, sem civismo, scepticismo. Levou-me direto, preto, reto para a quimió. Tipo-se Mimio, Mixon e Garou. Cada vez mais duro, com os pulmões mais puros, depois de fumar mil cigarros. Sei que a essa altura vai sua loucura, esse vosso drill tá sua sungura. Aprovei sempre que a vida pois me ateste. Vem-me a construir império com a rocha que tu patees. Juro tá bom, juro tá bom. Dou a cabeça queimada, menti pa doícaro perto do sol. Pus o veneno na boca por causa da sede, mas não me matou. Pus o veneno na boca por causa da sede, mas não me matou. Juro tá bom, juro tá bom. Dou a cabeça queimada, menti pa doícaro perto do sol. Pus o veneno na boca por causa da sede, mas não me matou. Pus o veneno na boca por causa da sede, mas não me matou. Tá levada a cara. Tá se a levar. Tá se a levar. Mônica, tá se a levar. Tá levada a cara. Tá se a levar. Tá se a levar. Mônica, tá se a levar. Morri há 12 anos atrás com os meus avós. Renasci um ano depois. Fênix, hoje eu sou Zenith. Eli, se fosse o céu, é a sola do meu tênis. Tafinha disse, eu fere. We go get it. Eu disse quando eu tô ready. Vim quente, vim tão quente que se eu cruzo com a lua, essa cena vai ter um eclipse. Se ser normal é ser igual a vocês, eu prefiro que me levem pro espício, nigga. Numa ambulância, coleta de forças e no relatório digam que é esquizofrenia. Sedativos antidepressivos, terapia de choque, explorem todos livros de piciatria. A questão é a altura dos sonhos. Mas não pergunte ao doutor se eu tô bom, porque juro tô... Juro que tá bom, juro que tá bom. Tô com a cabeça queimada, menti pra doícaro perto do sol. Pus o veneno na boca por causa da sede, meu nome matou. Juro que tá bom, juro que tá bom. Tô com a cabeça queimada, menti pra doícaro perto do sol. Pus o veneno na boca por causa da sede, meu nome matou. Pus o veneno na boca por causa da sede, meu nome matou. Tô com a cabeça queimada, menti pra doícaro perto do sol. Tô com a cabeça queimada, menti pra doícaro perto do sol. Tá-se levanta, tá-se levanta, música tá-se levanta ... Loulou não vaiنا para aplaudá... Tá-se levanta, tá-se levanta, música tá-se levanta . TLX Tó-se levanta Galáxia